MJST Deixa ela embrasar na onda, fica tranquilona Pra climatizar, põe na seda, marihuana Puxa, prende e empina na onda Dança e depois na xereca tu toma Deixa ela embrasar na onda, fica tranquilona Pra climatizar, põe na seda, marihuana Puxa, prende e empina na onda Dança e depois na xereca tu toma E depois na xereca ela toma Pode vir que é sem cuchara, pode vir que é sem bobeira Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Pode vir que é sem cuchara, pode vir que é sem bobeira Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Te envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Te envolve sabendo, nós só joga sem chuteira MJSP Deixa ela embrasa na onda, fica tranquilona Pra climatizar, pôr na seda, marihuana Puxa, prende e pina na onda Dança e depois na xereca tu toma Deixa ela embrasa na onda, fica tranquilona Pra climatizar, pôr na seda, marihuana Puxa, prende e pina na onda Dança e depois na xereca tu toma E depois na xereca ela toma Pode vim que é sem cutiarras, pode vim que é sem bobeira Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Pode vim que é sem cutiarras, pode vim que é sem bobeira Te envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Te envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Te envolve sabendo, nós só joga sem chuteira